Fala Nerd, eu espero que esteja tudo bem com você, porque foi anunciado a série do Cavaleiro da Lua na Disney Plus E nada melhor do que falar deste herói que vai sair diretamente dos quadrinhos para as telas galera Então vamos descobrir aqui quem é esse Cavaleiro da Lua Mark Spector nasceu em Chicago, filho de um rabino que fugiu do governo nazista E este garoto teve uma carreira como pugilista Galera, o que é pugilista? É um esporte de combate no qual os lutadores usam apenas os punhos Tanto para a defesa quanto para o ataque Então o moleque ali era especialista nesse esporte E vendo isso a gente já consegue observar que ele vai poder utilizar todas essas técnicas para o combate que ele vai sofrer Pois o Mark se tornou um fuzileiro E por ser aquele soldado que é dedicado, sabia fazer as coisas muito bem feitas Ele foi chamado para trabalhar na CIA Mas olha só galera, isso não durou muito tempo porque ele se cansou da forma tratada pelo governo ali dos crimes E então enfrentando esses problemas ali com o governo, ele decidiu virar um mercenário Para se tornar um mercenário após sair da CIA, ele conhece Jim Paul E vira grande amigo desse cara francês Formando uma grande parceria entre os dois E com isso eles aceitam um contrato de Roe Bushman Para roubar um artefato arqueológico lá no Egito Esse artefato era uma estátua do deus Koshu que Bushman queria muito E para encontrar esse objeto, Jim e Mark não precisaram trabalhar tanto para descobrir onde estava Porque o arqueólogo Peter Aurene e sua filha Marlene já haviam encontrado um templo antigo e a estátua estava lá Mas agora começam os problemas Porque o arqueólogo Peter não aceita entregar a estátua e acaba sendo morto por Bushman Porém Mark, observando tudo isso, se revoltou com a agressão desnecessária E se liga porque neste combate Mark levou a pior Ele fica desmaiado no deserto e é deixado lá para morrer nas temperaturas abaixo de zero Mas a vida reservava outro destino para Mark Enquanto Mark ali ficava nas temperaturas baixas, quase morrendo Um grupo de adoradores do deus Koshu encontrou Mark praticamente sem vida E levam ele para dentro desse templo do próprio deus Neste templo, o deus Koshu aparece e diz a Mark que pode salvá-lo Mas para isso ele precisa aceitar ser seu avatar aqui na terra Então ali sem esperanças de sobreviver, Mark já estava quase morto Ele resolveu aceitar isso E então vestindo a capa prateada de uma estátua do templo Ele consegue vencer Bushman no segundo combate E após encerrar todo esse combate, toda essa busca e a sobrevivência dele Ele resolve voltar para os Estados Unidos E junto com ele, voltaram também Marlene e o francês Jean Juntamente com a estátua do deus Koshu Então Mark resolve criar a sua própria identidade Com um uniforme para si, inspirado na estátua que ele viu lá no templo E passou a ser o vigilante e cavaleiro da lua, o punho de Koshu E olha só porque Mark não é burro não Olha só, ele juntou uma grana quando ele estava trabalhando como mercenário E assumiu a identidade de Stephen Grant Para ter informações de criminosos na alta sociedade E posteriormente assumiu a identidade de Jake Lockley Com a profissão de motorista de táxi Ele utilizava isso para ouvir as pessoas ali em comum E ver o que estava acontecendo na cidade O deus Koshu é um deus da vingança, galera E costuma guiar sempre Mark para fazer a justiça E sempre ajudar aquelas pessoas que não podem fazer justiça Ou não conseguem de alguma maneira E quando a gente fala em justiça, a gente já lembra do justiceiro, galera Mas o que diferencia Frank Castle de Mark são as múltiplas personalidades que ele tem Isso poderia ter sido criado para ajudar ele nas investigações Mas depois se revela como um tipo de esquizofrenia Que torna ele também imune a todo tipo de ataque telepático E também o torna muito instável Já tendo acreditado ser outros heróis Como até mesmo o Homem-Aranha e o Homem de Ferro E com isso também atrapalhando até o próprio relacionamento com Marlene diversas vezes Mas se liga porque ele já fez parte dos Vingadores sim Mesmo não sendo tão fácil de lidar com ele E essas múltiplas personalidades que o Cavaleiro da Lua tem Pode afetar ele em algum desempenho Porque dependendo da situação que ele enfrenta Podia aparecer como o Senhor da Lua Uma versão mais detetive dele Sendo uma representação do próprio deus Koshu E não é só o Homem de Ferro que tem esses armamentos tecnológicos O Cavaleiro da Lua utiliza armamentos tecnológicos que respondem a comandos de voz E foram produzidos junto com o francês Incluindo um helicóptero, uma limousine e uma espécie de planador em forma de lua crescente Além disso, o deus Koshu proporcionou seu uniforme, dardos crescentes, soco inglês e bastão E o mais recente inclui armaduras com composições de adamantium E não é só isso que o deus Koshu proporciona não Porque os reflexos dele, a força e resistência estão a um nível acima do ser humano Tudo graças ao deus Koshu Mark é especialista em diversas artes marciais Apesar disso, sua maior habilidade de combate é ser capaz de ignorar a dor E o Cavaleiro da Lua prefere levar tiros, soco na cara Do que parar de atacar para se defender E o interessante é que os poderes místicos são afetados diretamente pelas fases da Lua Chegando a carregar mais de duas toneladas na Lua cheia E podendo ficar invisível na Lua nova Com certeza esse herói é muito interessante E tem muita coisa para a gente descobrir sobre ele Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like no vídeo E se inscreve no canal E deixa seu comentário aqui se você quer mais vídeos sobre o Cavaleiro da Lua Galera, tem muita coisa para a gente aprender sobre ele E bora esperar para ver como é que vai ser a série produzida deste super herói Cavaleiro da Lua Vejo você no próximo vídeo Eu fui!